Você gosta de viajar, mas nunca sobra dinheiro pra você conhecer os lugares dos seus sonhos? Então fica ligado, porque nesse vídeo a gente vai te contar dois segredos que podem mudar a sua vida e te tornar um viajante assim como nós. E aí, humanos? Tudo bem com vocês? E aí, humanos? Mosquito. E aí, humanos? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Somos uma família apaixonada por animais e por viagens e estamos morando agora aqui na Europa. É isso aí. Nesse canal aqui a gente publica vídeos semanais sobre qualidade de vida sua e do seu pet. E pra gente, qualidade de vida pode ser resumida em três pontos. Conhecer novos lugares, ter um trabalho que te dá liberdade e ter do nosso lado um pet feliz. E por falar em pet feliz, você viu aí no início do vídeo, a Meg, lá de Uberlândia. A Meg é a familiar nossa, nossa irmãzinha. É a irmãzinha do Dani. Pois é, se você também tem um pet e você quer que ele apareça aqui ou no nosso Instagram, envia pra gente por e-mail ou por direct que tá aparecendo aqui na tela, que a gente vai mostrar o seu pet aqui no canal. Pessoal, a ideia desse vídeo é te ajudar a administrar melhor o seu dinheiro pra você poder viajar mais. E a estrutura dele vai ser dividida em quatro partes. Na primeira parte, a gente vai falar de algumas mudanças internas que você tem que assumir pra poder fazer melhor a sua organização das suas finanças. Na segunda parte, a gente vai falar de algumas mudanças externas. Na terceira e na quarta parte, gente, a gente vai contar pra vocês dois segredos que vão fazer toda a diferença na administração das suas finanças. Então, fica até o final, porque o último segredo é o melhor de todos. É isso aí, gente. E a gente vai estar publicando mais vídeos a respeito desse assunto. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, agora é o momento de você se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho pra você estar acompanhando sempre os nossos novos vídeos. E falando em vídeo novo, todo sábado, às 15 horas da tarde, horário de Brasília, a gente tá sempre com os nossos vídeos novos. E vamos lá? Vamos ao que interessa. Pessoal, a gente sempre sonhou em viajar pelo mundo. Mas só que a gente achava esse sonho muito distante. A gente pensava que a gente precisava ganhar muito dinheiro pra gente poder estar realizando esse sonho. É, gente. Mas aí depois a gente descobriu que, independente da renda, é possível sempre guardar um dinheirinho ali pras suas viagens sem precisar deixar de fazer aquilo que você gosta. Como ir num barzinho, comprar um sapato novo, sei lá. Bom, gente, então vamos lá à primeira parte, que são as mudanças internas. E a primeira coisa que a gente achou mais importante pra acontecer essas mudanças é moldar a mentalidade. O dinheiro, ele não é o mais importante. Mas só que a gente sempre tem que cuidar dele. Você precisa moldar a sua mentalidade pra você aprender a ter mais disciplina com o seu dinheiro e sem passar a vontade. E além disso também, gente, você precisa aprender a ter uma vida mais simples. E esse aprendizado se tornou mais fácil depois que a gente saiu da nossa zona de conforto. É isso aí. A gente diminuiu o nosso padrão de vida e mesmo quando a renda aumentava, a gente tentava não aumentar também os nossos custos. Então manter o seu padrão de vida, mesmo quando você tem um aumento da sua renda. Isso é importantíssimo. É, pessoal. Por exemplo, a gente não deixa sobrar mais comidas, a gente não utiliza mais carro. Então a gente deixou de ter alguns custos que eram desnecessários. É isso aí, gente. Agora vamos pra segunda parte. Depois que você faz as suas mudanças internas, que é essa mudança de mentalidade, tá na hora de aplicar as mudanças externas, que na verdade consistem em adquirir alguns hábitos financeiros. O que são esses hábitos financeiros? É controlar as suas receitas e as suas despesas. Mas não adianta nada você anotar tudo o que você recebe, o que você gasta, e não ter de fato um controle. Esse controle, essa organização, gente, não é só anotar, não é só ter uma planilha do Excel ou um aplicativo que você anota tudo. Não adianta nada. A gente fazia isso e não adiantava nada. É lógico, gente, que anotar as suas receitas e as suas despesas é sim um passo importantíssimo, essencial. Se você não faz isso, comece a fazer. Comece a fazer. Não é tão difícil. É uma questão de hábito. A gente conseguiu ter esse hábito, você também consegue. Mas além desse hábito de anotar as suas receitas, as suas despesas, a gente passou também a planejar mensalmente as nossas finanças. E principalmente a fazer metas, tanto de receitas quanto de despesas. Todo início de mês, a gente senta. A gente tem a nossa reunião financeira. Sim. É um saco. Mas vale a pena, gente. Não vale a pena, ajuda. Vale a pena. Então, todo início de mês, a gente senta e define metas. Quanto que a gente precisa receber esse mês? Quanto que a gente vai gastar esse mês em cada área? Então, por exemplo, quanto que a gente vai gastar com supermercado? Quanto que a gente vai gastar com transporte, com saúde, com isso, com aquilo? E aí, gente, a gente também passou a acompanhar diariamente ou semanalmente essas metas e revê-las. Então, por exemplo, se você fez uma meta de uma despesa lá no início do mês, mas está vendo que não dá para cumprir, você pode rever isso. Refaz. Só que o que você não pode fazer é ficar o mês inteiro e aí só no outro mês você vai ver que você não conseguiu cumprir as metas que você tinha estabelecido. Aí não adianta. Então, acompanhe diariamente. E aí, o que ajudou a gente a fazer isso? A gente, hoje em dia, usa aplicativo financeiro. Tem vários gratuitos aí. Hoje, aqui, como a gente está aqui na Espanha, a gente mudou de aplicativo porque o que a gente usava aí no Brasil não tinha suporte para outras moedas, era só em reais. Então, hoje em dia, a gente usa um que chama Spend, que a gente, se vocês quiserem, a gente pode até deixar o link ali embaixo também. Mas aí, no Brasil, a gente usava um outro que chamava Meu Dinheiro. Meu Dinheiro, muito bom. Que tem, a gente usa uma versão paga, mas tem as versões gratuitas. Então, gente, é só procurar, tem um monte. Se você não gosta de aplicativo, tem também planilha do Excel, tem bloco de notas, se você gosta de escrever, enfim, dá o seu jeito, mas anota e planeje. Gente, agora começa a melhor parte do vídeo, que são os dois segredos que a gente tem para te contar. Então, fica atento aí, porque o último, a quarta parte do vídeo é a melhor de todas. Não sai daí. Fica aí, hein? Bom, pessoal, e o primeiro segredo é o seguinte, chama Regra 60, 10, 10, 20. O que é essa regra? A gente tirou essa regra aí lá do blog do Rafael Seabra. A gente vai deixar o canal dele aqui embaixo, é muito legal. Ele é um educador financeiro aí, que tem livro, best-seller lá, já na área de finanças. Bem legal. Então, conhece o trabalho dele, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição. E o Rafael fala o seguinte, que 60% da sua renda, você tem que destinar aos gastos básicos. 10%, você vai destinar a uma poupança de longo prazo. 10% a uma poupança de curto prazo. E os outros 20%, você vai destinar aos gastos extras e ao lazer, ou seja, aquilo que você gosta de fazer. Então, vamos lá. É muito importante você entender que esses 60% aí dos gastos básicos é praquilo que é básico mesmo, gente. É pra sua sobrevivência. É a sua moradia, a sua casa, se você paga uma prestação de casa, um aluguel. A sua comida, as compras do mês, as compras de manutenção da casa. É aquilo que realmente você não consegue viver sem. E aqui, gente, muito cuidado, porque a gente não tá falando de conforto. Então, é justamente isso que vai fazer a diferença. Você eliminar aqueles confortos que são desnecessários. Gente, e aí, quando eu falo dos 10% de poupança de curto prazo e de longo prazo, a gente não tá falando necessariamente da caderneta de poupança, que é aquela que você aplica o seu dinheiro lá no banco e ele tem um rendimentozinho ali. Você pode fazer essa poupança, entre aspas, guardando dinheiro debaixo do seu travesseiro. Enfim, do jeito que você quiser. O importante é você guardar esse dinheiro. No nosso caso, os 10% da poupança de curto prazo, a gente destina pras viagens. E aí que tá o segredo. Se você for fazer uma viagem, por exemplo, que seja mais cara, uma viagem pra fora do país, por exemplo, você guarda por um tempo maior. E no decorrer desse tempo, não necessariamente você precisa ficar sem viajar. Você vai fazendo viagens menores, né? Era justamente o que a gente fazia. Se a gente quisesse fazer uma viagem mais cara, a gente guardava durante todo o ano. Mas no meio do ano, por exemplo, a gente fazia uma viagenzinha menor. E dá pra fazer, gente. Os outros 10% da poupança de longo prazo é aquela reserva que você vai se preocupar com o seu futuro. Então, ou você vai fazer uma previdência privada, por exemplo, ou você vai guardar pra comprar um imóvel, ou você vai ter também essa reserva pra alguma emergência que você possa passar. Enfim, você vai guardar esse dinheiro e esquecer que ele existe. E os outros 20%, gente, é tudo aquilo que você acha importante, mas que não é essencial. Então, é aquilo que você gosta de fazer. Por exemplo, comer fora num restaurante, comprar um celular novo, dar um presente pra alguém. Ou seja, gente, com essa regrinha do 60, 10, 10, 20, você não passa vontade de nada e você consegue se organizar pra fazer suas viagens. E agora, vamos pro último segredo. Pessoal, e o último segredo, finalmente, a gente chama de o tripé da liberdade financeira, que também é uma adaptação do riquíssimo conteúdo do nosso amigo Rafael Seabra. Então, depois dá uma conferida lá no conteúdo dele, que é bem legal. E o que consiste esse tripé da liberdade? Basicamente, você precisa poupar, você precisa investir e você precisa aumentar a sua renda. Tudo isso pra você conseguir ter uma liberdade financeira. Mas desses três itens, poupar, investir e aumentar a renda, o mais importante é você aumentar a sua renda. Não adianta nada você guardar dinheiro todo mês, você fazer os melhores investimentos, ser um expert em bolsa de valores e tudo mais, se você tem uma renda baixa. Você nunca vai enriquecer, entre aspas, aí, se você não conseguir aumentar a sua renda. E aqui, gente, cá entre nós, a gente não tá falando de enriquecer, até porque a gente mesmo não tem nenhuma vontade de enriquecer. A gente não tem essa mentalidade de ficar milionário, de ter milhões na nossa conta. Se esse é o seu caso, de qualquer forma, você tem que seguir esse espaço. Você tem que saber poupar, você tem que saber investir, mas, principalmente, você tem que saber aumentar a sua renda. E aí, é aqui que a gente vai te dar o grande segredo. Pra você aumentar a sua renda, gente, você pode partir aí, por exemplo, a pedir um aumento pro seu chefe, alguma coisa do tipo, ou ter um segundo emprego. Mas o ideal mesmo é que você passe a resolver o problema de muitas pessoas. E como que é possível resolver o problema de muitas pessoas? Através da internet, gente. Através do marketing digital. E é aí que entra a nossa dica de ouro. Aqui no card, nesse vídeo, e também no primeiro link da descrição, a gente vai deixar materiais pra você que vão te ajudar a aumentar a sua renda através do marketing digital. Então, clica aqui nesse vídeo, assiste ele, e clica também no primeiro link da descrição, que a gente vai deixar lá um e-book gratuito pra você baixar e aprender a ganhar dinheiro com o marketing digital, com o poder da internet. Bom, pessoal, então, resumindo. Pra você se organizar financeiramente e poder viajar pra onde você quiser, primeiro, mude a sua mentalidade. As verdadeiras mudanças, gente, começam internamente. Que bonito, né? Não é isso? Lindo. Nossa, lindo. Depois, pessoal, crie hábitos financeiros. Tenha metas de despesas e de receitas. Não esqueçam de usar a regra 60, 10, 10, 20. Isso ajudou demais a nossa vida, viu? Então, não esqueçam. E por último, pessoal, aumente a sua renda com o potencial da internet. É isso aí, pessoal. Não esqueça de passar aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá a gente vai deixar, além dos links que a gente falou aqui durante o vídeo, a gente vai deixar também e-books gratuitos pra você baixar, o nosso Instagram pra você conhecer. Então, vai lá embaixo e aproveita que você tá indo ali e já se inscreve no canal, deixa o seu like, tá bom? Ativa as notificações, porque todo sábado, 3 horas da tarde, tem vídeo novo aqui no canal. É isso mesmo. É isso aí, pessoal. Até sábado que vem, então. Até sábado, gente. Tchau.